Para quem está chegando agora, para poder conhecer um pouco quem é o Pepe, quem é o Mardone, vocês possam fazer essa introdução inicial? Pepe logo, vai Pepe. Melhor tu, mano. Está lá na frente do Tiago. Eu nasci em Santa Quitéria em 82, dia 3 de abril, na Fazenda Arco-Íris. Na época era do seu Zé Parente. Aí eu, ainda criança, meu pai foi para Fortaleza. E voltou para Santa Quitéria, foi para Fortaleza, nem se vai e volta. Eu fiz um vínculo de amizade muito grande, porque eu morei em vários pontos aqui na cidade. Eu morei na Piracicaba, no centro e nas Flores. Foram os três bairros que eu morei. Então, eu tenho uma vasta amizade de infância, até a minha fase adulta, nas regiões muito populares. A Piracicaba atinge um público, o centro já é outro, e as Flores já é outro público. Então, eu tive essa criação desses três bairros. E, no ano de 97, eu comecei a treinar artes marciais. Eu estava em uma fase bem complicada, dando muito trabalho aos meus pais. Na época, eu era envolvido em baile funk, torcida organizada, essas coisas lá em Fortaleza. E meu pai não tinha outra solução, me mandou para cá, para a casa da minha avó, aqui no Barro das Flores. Nessa época, eu tinha 15 anos, 14 para 15, 15 anos. E, no antigo centro comunitário, que é ali na... não sei se é Mons. Furtado, não é? Sim. Ali existia um projeto de Karatê. E quem dava aula lá era o Evanildo, filho do Guedes, policial. O Guedes era uma figura bem popular na cidade, e o Evanildo dava aula de Karatê. Aí, o Evanildo foi e me chamou para fazer um treino. Nesse dia, eu tinha... nós tínhamos chegado do Aço de Ducá, e eu e uma tropa de garotos lá das Flores. Só um menino bom. Sim. Só um artista. É, e a turma boa. Aí, a gente tinha pegado uns peixes, tinha tomado um litro de cachaça. Eu, com 15 anos de idade, para você ver como eu era, né? Irmantelado. Irmantelado. E aí, o Evanildo vinha para esse treino e foi e disse, vamos, Mardone, fazer um treino. Eu acho que ali, naquele momento, quem usou ele foi Deus. Era Karatê, né? Era Karatê. Acho que foi Deus que usou ele ali, cara. Porque eu estava até meio bêbado no dia, com a ruma de gente bêbada. Porque, naquela época, não tinha maconha nem cocaína, né? A droga, naquele momento, ali era... Quem bebia cachaça era tido como um malandro. Tinha uma colinha também. É, eu estava ali naquele meio ali, ele me chamou para treinar e eu fui. Aí, fui no outro dia. Eu fui, eu gostei do exercício. Aí, fui no outro dia. Para quem não sabe, nessa época, eu era jogador de futebol, né? Eu joguei, joguei bastante tempo. Quem é das antigas, que nem o Pepe aqui na Astro, ele sabe que eu era tido um dos grandes jogadores. Uma das grandes promessas, né? Aqui da cidade. Na época, eu jogava no Fortaleza, na escolinha, na base, né? E, inclusive, eu tinha até contrato assinado lá na época. E eu vim para cá nessa confusão que teve lá de baile funk e tal. Aí, meu pai me colocou para cá e eu fiquei esse tempo aqui. Aí, conheci esse cara, o Evanildo. E aí, ele foi e disse, eu fui e disse, eu vou voltar para Fortaleza, cara. Eu vou treinar isso aqui lá. Ele foi e disse, mas, Dani, vai, que tu tem futuro. Só que aquilo ali, ele falou da boca para fora, né? Não imaginava. É, ele falou, tipo, incentivando. E aí, eu fui. Assim, eu fui. Na mesma semana, eu fui. E na rua da minha casa, tinha uma academia de lutas. Lá. Lá em Fortaleza, isso. Na rua que eu morava. E aí, quando foi um dia, um cara que morava em frente à minha casa, o Maurinho, o Maurinho, que você até mandou um abraço para ele. Ele veio na minha casa. Meu dia, cara. Quando Deus... Deus tem uma missão na vida de cada ser humano aqui na Terra. Cara, ele chegou na minha casa. Meu dia. Eu nem gostava muito dele. Eu nem gostava muito da cara dele. Só que a minha mãe era amiga da mãe dele. Eu acho que ele já treinava lá, malhava. Sim. E aí, minha mãe pediu para ele me chamar, para fazer o convite. Eu estava lá, ia dar 11h30. Nunca esqueci disso, cara. 11h30 para meu dia. Ele chegou e disse, mas, Dani, vamos lá na academia, dar uma olhada. Aí, eu quase que eu olhasse. Ah, tinha o carro do Chico. Nem de tu eu gosto. Só que eu olhei para ele, aí senti, assim, uma bondade. Aí, fui, vamos. Aí, a gente foi. Cara, quando eu cheguei lá, estava rolando o treino dos profissionais. Os caras que lutam. Que era o Danilo. O Pepe conhece uma galera, essa galera. O mestre Danilo Drago. Cara, eu fiquei encantado. Quando eu cheguei lá... Não, era... Quando eu cheguei lá, não tinha Karate. Eu fui atrás do Karate. Quando eu cheguei, os caras estavam treinando o Danilo Drago, que hoje é mestre, é renomadíssimo, para fazer uma luta de vale tudo. Quando eu cheguei aqui, eu vi aquilo ali, eu disse, cara, não é Karate. É isso aqui que eu quero. Isso aqui que é a luta. Porque era o estilo... No caso, era a luta livre. Era a luta livre. O vale tudo na época, que hoje é o MMA, né? Hoje mudou, é o MMA. Certo. E aí, quando eu vi aquilo ali, aí eu fui e perguntei quanto era. O cara falou e tal. Aí eu voltei, falei para a minha mãe, super empolgada. Minha mãe foi, mandou o dinheiro, eu paguei a mensalidade. A Fê foi voltar para lá. Cara, foi dia 19 de agosto de 1997. Essa foi a data. Nunca eu esqueci. Porque eu sabia que ali eu ia ficar até o fim da minha vida. E assim eu estou hoje, 26 anos, dentro desse negócio. E aí, a minha história aqui foram várias vezes. Teve luta aqui, teve vários desafios. Teve vários, disse, não me disse. Eu me lembro que o saudoso Galdino Albuquerque fechou minha luta para lutar com o He-Man aqui do circo. O He-Man chamava o bairro todo para brigar com ele. Tinha 15 homens, 10 homens. Aí o Galdino me ligou na época. Mas, Doutor, você tem que vir encarar ele. Você tem que representar a cidade. Está todo mundo apanhando ele aqui. Eu disse, pois, fecha. Se o senhor fechar, eu vou. Aí o Galdino ligou imediatamente para o cara do circo. Aí o cara do circo veio lá e disse, não, isso é só uma brincadeira. Só isso é na sua. Diga ele lá que você aquete, que é só uma brincadeira. Aí o Galdino, não, mas ele vem na brincadeira. Ele disse, mas Doutor, eu estou fechando aqui. Você remeta a pia nele. O Galdino dava uma corda danada. E aí nessa coisa toda, Thiago, o Ediel sabia que... Uma vez eu comentei com ele esse negócio todo. A luta do Rebê, ele não acreditou que teve aqui em Santa Quitéria não, viu? Ele chamava de 15 pessoas. O Ediel é novo. Ele chamava os mototaxistas, tudinho. Ele chamava o pessoal da capoeira. Desafiava a galera. Desafiava todo mundo em cima do ringue e sentava a mão. E aí eu não consegui falar com ele, cara. Inclusive, depois ele estava em Sobral, um cara viu ele lá e falou de mim. E aí ele disse para o cara, cara, eu tenho tanta vontade de conhecer esse Mardone. Eu estive em Santa Quitéria, o povo tudo falando dele. O cara é muito querido. Eu quero conhecer ele. Só que ele foi assassinado, né? Mataram ele, né? Foi. Assassinaram ele. E aí não deu tempo. Não, mas foi briga de família. Família lá, briga dele com a esposa dele e tal. Aí acabou que matando ele. Não sei como foi bem a história. E aí nessa história toda, eu fiz uma mídia muito grande aqui dentro. Fiz dentro do esporte, né? Representando Santa Quitéria, tanto aqui na cidade como fora. E aí até os dias de hoje isso ficou cicatrizado, né? Em mim, essa questão de ser um lutador de Santa Quitéria. Então é mais ou menos isso. Obrigado. 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 Obrigado.